Tem um fora Mano, muita coisa, fui smoker do terra Pode ter passado tudo, Brad Nossa, entrou, 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 entrou bom Já entrou, já entrou Tem um fora Vermelho, vermelho é um Ozeve Montou a plant Mas nada fora Dois, dois embaixo do plant Dois fundo Errado né cara, tudo errado É a, é a, é a Aí o Michel faz a mesma coisa e não morre cara Os cara caga a bala